Passagem da Conceição é uma comunidade que atrai muita gente nos finais de semana. O cartão postal é o restaurante Porto da Conceição. O cardápio é variado. A peixada é o prato principal. Ele pode ser ensopado, feito mujica, frito, grelhado e o famoso pacu assado na folha de bananeira. Agora nós já estamos aqui na cozinha do restaurante, onde vamos acompanhar como que é preparado o pacu assado na folha de bananeira. Sr. Felipe, o processo agora é com o senhor. Colocar a farofa dentro dele e pôr ele na grelha, fechar outra folha em cima dele e pôr ele para o fogo. Ele é assado na brasa. Na brasa. Quanto tempo leva? Leva 30 minutos. 15, se eu põe ele para um lado. E aí tira ele, outros 15, aí já pode tirar a folha dele e pôr ele para corar. Passaram 30 minutos. Está pronto o pacu? Está pronto o pacu. Aí vai para a mesa para tirar a espinha dele. Sr. Felipe, e agora? Vai só cortar ele para servir. Processo aqui com o senhor está pronto? Está pronto. A mesa está servida. O que você pode nos falar sobre o pacu assado na folha de bananeira? Olha, o pacu assado aqui é uma delícia, hein? É só degustando para saber. Excelente. Não tem explicação. Só vocês vindo aqui para experimentar e saborear e saber o que é o peixe assado aqui. Principalmente que é feito na folha da bananeira. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.